Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quero deixar uma palavra para os nossos irmãos que nos ouvem Livro de Marcos capítulo 9, versículo 49 Livro de Marcos capítulo 9, versículo 49 O título diz assim Os discípulos, o sal da terra, versículo 49 Porque cada um será salgado com fogo Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido Como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros O Senhor estava falando com os seus discípulos sobre o sal da terra Ensinando uma lição para o seu povo, para os seus servos E chegou para os seus discípulos e falou Porque cada um será salgado com fogo O que o Senhor quis dizer? O Senhor fala na sua palavra que nos últimos dias Quando nós chegarmos no juízo, teremos que prestar contas com Deus Nossas obras serão aprovadas no fogo Glória ao nome do Senhor Jesus E aqui diz Será salgado com fogo Como está a tua atitude diante do Senhor? Você tem sido servo verdadeiramente? Tem agradado o Senhor? Tem sido sal, porque o Senhor logo em seguida vem dizendo Se o sal for sem sabor ou insípido Como que se há de salgar o mundo? Se as pessoas veem você, uma pessoa qualquer mundana Como traremos a luz, a paz do nosso Senhor para a terra? Se nós mesmo não temos esta paz E o Senhor fala na tua palavra Como lhe restaurar o sabor? O que faremos nessa terra se nós não fizermos a diferença? O que vai acontecer conosco se não fizermos isso? De que adianta eu e você viver na terra e não trazer este sal? Não mostrar para as pessoas que nós somos filhos do Senhor? Eu quero deixar essa reflexão para você Em nome de Jesus